Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Survive Mars. Mais um prazer ter vocês comigo. O que tá rolando? Três setores de concreto, alguns bares espaciais aqui dentro, não funcionando. Tá de boa, né? Várias coisas aqui dentro não funcionando. Vamos ver o que tá rolando. Voltando o turno de trabalho, beleza. Eu consigo colocar mais pessoas aqui? Na verdade, não. Já tô com praticamente o máximo de pessoas ali. Tá de boa, né, galera? Tá tranquilo. Tá tranquilo. A Universidade de Marciana tá quase... Não, na verdade, faltam pessoas aqui. Uou, que coisa. É, de boa. De boa, tá tranquilo. Galera, eu estou gravando esse episódio aqui ao vivo na plataforma roxa, tá? O link tá na descrição pra você me seguir lá. Faço lives de uma forma... Eu faço lives nas sextas de sábado a partir das 19 horas e eu aviso de outras lives esporádicas no Discord. Se você também não participa, o link tá na descrição. Limpeza dos laboratórios requer atenção. Limpeza dos laboratórios. Cientistas preocupados em encontrar dispositivos de espionagem não só em um, mas em três dos nossos laboratórios. Com tantos dispositivos encontrados, podemos deduzir que nossos rivais aprimoraram seu esquema de espionagem tecnológico. O bom senso diz para fecharmos todos os laboratórios e revisar tudo em busca de dispositivos de espionagem. Eu nunca fui fã do bom senso. Os laboratórios continuam a trabalhar enquanto a limpeza é feita. Construção de pesquisa gera menos 75% de pesquisa por 6 sóis. Fechar todos os laboratórios e livrá-los desses dispositivos. As construções de pesquisa estarão fechadas por 2 sóis. Bom, galera, aqui a conta é fácil, né? Porque se é menos 75% por 6 sóis, isso em teoria é pior do que 100% em 2 sóis. Certo? A conta aqui é fácil. E fora que nada. É exatamente isso. Então, fecha os laboratórios e fecha o sonho. Que porcaria, tá? Que porcaria. Que porcaria. Você já está aqui, você já pode ir embora. Vai embora e vai buscar passageiros. Contente. Apliação de sobrecarga. Boa. Boa, isso aqui é maravilhoso, tá? Beleza. Setor escaneado com bastante dinheiro. Quero mais um setor aqui pra baixo. Uou, olha isso. Olha isso, galera. O problema é que isso aqui, um domo só não cobre, né? Quase certeza que um domo só não cobre. Nem se for o maior, certo? Cobre. Oh, God. Isso aqui é maravilhoso. Olha que coisa linda isso aqui. Caramba. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Olha isso. Muita grana. Muito dinheiro. Bom, eu tento. Isso aí, seu machado. Tamo junto. Beleza, galera. O Commander tá aqui. Deixa eu ver o nosso transporte. Ele ainda tá trabalhando? Tá, né? Tá pegando recursos, trazendo pra lá. Tá tranquilo. Eu acho que nossa produção de energia tá baixa. Eu preciso aumentar a nossa produção de energia. Talvez eu pudesse fazê-la... Nessa região aqui, talvez. E eu acho que eu vou fazer... Algumas... Aeroturbinas. Oh, crap. Aeroturbina, você não gira. É uma porcaria isso. Uma. Duas. Três. Quatro. Pronto. Ok. Ah, o que você quer? Você quer... Isso aqui por isso aqui. Como é que é? Isso é comércio. Eu tenho que enviar comida por isso aqui. Não. Na verdade, é eles falando que eles enviam comida por 23 de coisa, né? Não. Sorry. Não. Não rola. Ok. Setor pra escanear a gente já vai fazer. Comissões inoperantes. Vamos escolher os setores aqui, galera. Mais aqui. Beleza. Grana. Tranquilo. Eu preciso comprar polímero? Acho que não, né? Você tá pronto pra aterrissar? Galera. Eu acho que eu fiz correto. O cara me mandou o negócio correto. O cara me mandou o negócio correto. Ele me mandou metal. E a gente mandou concreto. Acho que no final das contas tava correto o trend ali corretamente, certo? Ó. Não. Não tava. Ele realmente veio coletar o minério aqui. Eu ia ganhar concreto. Yeeey. Boa, Waka. Lindo. Ai. Realmente concreto é um problema pra gente. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Isso aqui de comércio. Eu tô oferecendo concreto e solicitando metal, né? Eu poderia solicitar polímero, talvez. Ok. Concreto por polímero. Mas alguém com saudade da terra, você também é solitário. E tá vivendo num lugar com muita gente, ok? Aqui falta um... Não. Isso aqui tá parado porque... Por causa do evento. Cara, que tristeza. Polímero. Ah, agora sim, ó. É disso que a gente tá falando. Esse cara aqui, sim. Tá? A missão internacional de margem tá oferecendo 17 de polímero por 50 de coisas. Agora sim. Agora beleza. Agora veio certo. Né? Agora veio certo. E polímero é uma coisa que a gente tá precisando, então tá de boa. Galera, em teoria a gente tá produzindo mais do que a gente consome. Tirando as peças de maquinários, né? Porque eu construí um monte de... De produção de energia também. Então, isso explica um pouco. Só que nossa produção de energia ainda tá baixa. Nossa produção de energia ainda está baixa. Eu tenho que fazer o aprimoramento dessas hélices aqui. Vamos colocar? Cadê? Isso aqui... Turbina de baixa gravidade. Hélices de polímero. Produção de energia aumentada em 36%. Isso aqui é das hélices grandes também, não é? Eu acho que é. Vamos colocar ela aqui. Custa baratinho e eu vou conseguir aprimorar essas turbinas. Gastando a mesma manutenção, basicamente. Só... E produzindo mais energia. Então, eu acho que isso faz sentido. Certo? Na minha cabeça faz sentido. Ok? O amigão chegou aqui. Deixa eu ver. Isso, meu querido. Exatamente. Concreto por qualquer outra coisa. É isso que a gente quer. Ai, ai. Isso aqui ficar sem operador é ruim. Isso aqui ficar... Aliás, aqui embaixo, né? Tá sem operador? Não. Isso aqui tá funcionando. Beleza. Como é que tá de comida? A produção diminuiu um pouquinho por algum motivo. Mas ainda a produção é bem maior do que exatamente a gente tá consumindo. Então, não precisa me preocupar com isso. Como é que tá aqui? Seria maravilhoso ter geólogos, né? Eu sempre clico no lugar errado. Ele é maravilhoso ter geólogos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco espaços ali vagos pra serem preenchidos. Eu esqueci de médicos, né? Eu tenho que trazer alguns médicos. Eu tenho um médico aqui e um engenheiro. Trabalhando naquele lugar. Porque seria interessante ter mais um médico. Não! Não se vai. Não vai embora. Aí fica fácil. O que que tá ficando fácil? Se eu tô movendo a combustível. O que? Usando de produção. Seja capacidade de combustível. Cara, por favor, faça isso aí. Tá louco? Tá zoando? Definitivamente eu quero. É uma das melhores coisas que pode acontecer. Por favor, aprimora. Aqui também, né? Certo? Aprimora e aprimora. Pronto. Você precisa aprimorar? Não. Você. Acho que sim. Não tem por que não. Aprimora e aprimora. Simplesmente não tem por que não. Aqui tá acabando? Não. Ainda tem bastante coisa. A gente pode aprimorar também. Aprimora aí. Pronto. Ok. Beleza. O que que tá rolando? De novo! Para! Deus do céu! Isso aqui vai ficar aparecendo em todo momento? Eu não tenho uma produção infinita de coisas. Vai. Manda isso aí. Volto um pouquinho de concreto aqui. Tá tranquilo? Anomalia. Beleza. Cadê o explorador? Explorador. Por favor, venha pra cá. Beleza. Ok. Aqui quase não tem nada. Isso aqui já foi. Beleza. Beleza. Ok. Galera, o que que a gente faz aqui? A gente já começa a fazer o outro domo? Vocês acham que a gente deveria começar a fazer o outro domo aqui pra expandir... Pra... Essa região? Porque aqui tem bastante dinheiro. Ou a gente faz um domo aqui e expande pra essa região? O que que vocês acham que é melhor? Deixa eu colocar um projeto de paisagismo aqui de novo. Planar. Planar aí que é nóis. Só vai, atrator. Cadê? Pronto. O que é isso aqui? Ah, eu tenho que tirar e remover essas rochas aqui também. O que que vocês acham, galera? Aqui primeiro ou aqui primeiro? Lembrando que se eu vier pra cá, eu posso vir mais pra baixo ainda, né? E pegar isso aqui. Essa zona aqui também é uma zona bem interessante, né? Tem uma vista aqui, não me interessa muito. Local de pesquisa. Ah. Cara, eu não acredito que eu achei só um ponto de local de pesquisa. Pena. Deixa eu ver aqui como é que tá. É, a energia tá realmente baixa. Vamos aprimorar essas hélices aqui. Gasta polímero. Beleza. Mas vale a pena. Então, faz aí, faz aí, faz aí. E faz... Aí. Vários polímeros sendo gastos. Aprimora. 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 Isso aqui também aprimora? Você gasta dois polímeros. Você gasta... Dois polímeros. Nem vale a pena aprimorar essas hélices menores. Bom, no final vale. Porque você gasta um recurso uma vez e fica aqui produzindo pra sempre. Então... Na verdade, na verdade, na verdade, vale a pena. Ok. Como é que tá a produção de energia? 85,90 só. Uau. Essa produção não tá das melhores, não. Seria interessante a gente fazer mais um pouquinho, galera. Oh, God. Não gosto da ideia. Porque a manutenção de peça de maquinário tá começando a ficar muito cara. Tá. Quer dizer que a gente deveria produzir um pouquinho mais de peça de maquinário. E no momento, salvo engano... É, minha produção de peça de maquinário já tá praticamente... É praticamente lotada. A não ser que eu habilite o turno da noite aqui. Onde eu ia fazer isso? Ah, vamos fazer isso. Beleza. Ok. Deixa assim. Tranquilo. Se vier só colonos que você quer... Eu poderia trazer só colonos que eu quero. Eu quero geólogos. Eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco geólogos. Basicamente. E... E dois médicos. Cinco geólogos e dois médicos. Vamos ver se a gente consegue. Foguete passageiros. Eu não tenho. Eu acho que eu não vou ter. Vamos lá. Filtro. Especialização. Cadê? Médico. Ah, os médicos já estão aqui. Os médicos já estão. Dois geólogos e dois engenheiros. É o que a gente consegue trazer. Médicos não estão disponíveis. Vou trazer nada, não. Deixa lá, por enquanto. Por enquanto tá de boa. É mais uma grana, beleza. Não precisamos terceirizar, tá tranquilo. Carga solicitada. Arrugada. Eu não consigo clicar. Chega aqui, pronto. Tem uma coisa estranha. Ah, o Money tá indo embora. Beleza, ok. O Money tá indo embora. O Money já foi, pegou a grana e voltou. Beleza. Era isso que eu tava querendo olhar ali. Galera, e aí? Domo pra cá. E a gente pega isso aqui. Seria simples, né? Um domo aqui no meio. Sobe, pega isso aqui. E daqui, faz um domo pra baixo. Pega isso aqui. Qual que é a diferença? Eu não aproveito a vista, tá? Agora, se eu fizer um domo aqui no meio. Com vista. Acho que eu não preciso, na real. Tem bastante concreto. Não me interessa exatamente. Tem bastante pesquisa aqui também. E vista. Interessante. Dá pra pegar os dois aqui. Olha só. Tá vendo? Dá pra pegar os dois aqui. Seria interessante. É vista mesmo, né? É. Ok. Acho que eu não tenho... É. Eu não tenho nenhum outro ponto pra explorar, não. Tá tranquilo. Certo? Certo. Beleza. Pra baixo tem dinheiro forte. É. Mas é... I don't know. Poderia colocar um aqui no meio. Sem muito conforto. É que... I don't know. Poderia fazer um domo aqui no meio. Com bastante conforto. Tá? Tá? Tá. Bastante recurso e tudo mais. Serviços, basicamente. Domo aqui no meio. Aproveitar na vista. Ou seja, conforto vai ser ainda mais aumentado. E daí eu desço e faço outro domo aqui. Poderia fazer bastante serviço aqui. Área de botânico e é isso. E aqui outro domo pra extrair isso aqui. E talvez ligar mais um domo nessa região. Onde eu poderia simplesmente produzir itens. Sei lá. I don't know. É pra fazer muita coisa aqui. Uma das coisas que eu deveria começar a fazer. E nem é meme. É de fato terra planar. Vamos fazer isso, tá? Vamos colocar aqui vegetação marciana. E marcha estufa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso porque senão nunca eu vou fazer. Pera. Que pesquisa é essa? O que isso faz? Elevar o chão que o país agia e nos custa menos resíduos de rocha. Ok. O que é isso? Libera projetos especiais de importar gases de efeito estufa. Isso aqui é mais pra frente, né? E criação de lagos. Tá bom. Vamos começar a pensar nessa terraformação também. Porque até agora eu não fiz nada. Pra baixo tem dinheiro forte e tem comida. Pra baixo, né? Tá bom. Pode ser. Ali é 368 de metal. E aqui é 396. É, de fato vale mais a pena vir pra cá. Passo um aqui no meio. Provejo. Vou prover serviços e tudo mais. E outro aqui embaixo pra pegar essa grana aqui. Eu acho que isso tá ok. A gente pode fazer isso. Agora, um dos problemas é o seguinte. Eu nunca lembro. Pior que eu deixei a passagem pra esse lado. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Eu vou precisar tirar um apartamento desse lado e colocar do outro lado. Vamos fazer isso. Right away. É, exatamente. A gente vai ter que fazer isso. Tá. Então, pera aí. Vamos aqui nos domos. Vamos construir um apartamento desse lado. Pode ser aqui em cima. Vamos construir ele aqui. E assim que ele estiver pronto, eu vou desativar esse apartamento pra galera mudar. E boa. Na verdade, eu tenho espaço suficiente, né? É, eu tenho espaço suficiente. Não, não, não. Então, esquece. Recupera aqui. Vamos desativar isso aqui. Pronto. Desative esse apartamento que a galera vai mudar automaticamente pra outros lugares. Salve, Tchisca. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como vai você? Na verdade, recupera isso aqui até. Não quero isso aqui, não. Isso aqui tá ocupando um espaço que não deveria. Boa. Pronto. E agora sim, eu tenho espaço, galera. Pra passar. Cadê? Domos pra passar isso aqui, ó. Certo? Hello, Ter. Necessa mais materiais pra completar os projetos. Dá pra parar de zoar? Eu tenho que ver por que a gente tá consumindo tanta água. Eu tô produzindo um de água. E tá demandando onze. Perigoso isso aqui. O que que tá rolando, hein? Eletrônicos. Polímeros. Eu não tenho muito de tudo. Vai com metal de novo, vai. O que que tá rolando? Por que que... What? Por que que minha produção de água tá baixa? Aqui, acabou? Oh, não! Cara, acabou muito rápido. E o pior é que eu não estava pronto pra isso aqui acabar. Eu não tenho... Eu não tenho pontos de extração de água. Eu acho que eu tenho aqui em cima, não tem? Uh... E eu não tenho drones ali pra construir. Galera, a coisa ficou feia, né? A coisa não tá legal. Uau! E eu nem tenho tanta água armazenada. Eu não sei se vai dar tempo de construir o subs... Uou! Tá. Sabe o que que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio a gente continua com isso aqui, galera. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.